Bom dia, estamos aqui no Parque do Inéfio, o campo do Inéfio, o Parque do Inéfio, estamos aqui para mais uma jornada, já fiz a minha caminhada, agora estou aqui gravando esse vídeo e deixando uma reflexão, em quem você tem depositado a sua confiança. Está difícil, muito difícil você confiar, às vezes você pensa que está com um amigo dentro da sua própria casa, você está com um inimigo e você não sabe. As pessoas hoje estão confiando nas outras pessoas, ah, meu amigo, é meu amigo virtual e tudo mais, mas as pessoas estão se jogando, assim, de corpo, de alma, de tudo, numa amizade que você não conhece, que você nunca viu, você não sabe, assim como eu para você, né? Então, em quem você está depositando a sua confiança, né? A Bíblia diz que uns confiam em carro e outros em carro. Mas nós precisamos confiar no Senhor, no Deus forte e no Todo-Poderoso. Porque se você confia no ser humano, você pode afundar o seu bar, você pode vir a ter um desgaste, você pode perder a sua vida, porque aquele que confia no Senhor, são como os montes de sião, que não se abalam, né? E permanece firme, firme para sempre. Mas aqueles que confiam nas coisas terrenas, elas vão... nós somos terrenos. É claro que eu tenho alguém que eu confidencio, eu tenho alguém que eu chego e conto algumas coisas que estão me afligindo. Mas, na verdade, eu quero dizer para você, a quem você tem depositado a sua confiança. Essa é a dica que eu deixo para você, uma reflexão. Pense, porque às vezes a gente fala as coisas e depois a gente falou assim, Ih, falei. Não deveria ter falado. Falou, já foi, saiu. É como às vezes você, de repente, vamos botar no WhatsApp. Você manda uma mensagem para uma pessoa, mas, na verdade, não era para aquela pessoa que você queria mandar. Você mandou errado. E, às vezes, aquela mensagem, nossa, como ela vai te prejudicar. Então, você confia em Deus, coloca a tua confiança em Deus, confia nele. E o mais ele fala. Fica na paz, um beijo. Você tenha uma ótima segunda-feira. Comece o dia dizendo assim. Geralmente, segunda-feira é o dia que todo mundo começa, né? Hoje eu vou começar a fazer dieta. Hoje eu vou começar a caminhar. Mas que você possa começar. Mas que você possa confiar que você pode continuar caminhando. Não desanime, não desiste. E não coloque a sua confiança em carros, nem cavalos, nem coisas, nem pessoas que você não conhece. Fica com Deus. Paz. Beijo. 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 Beijo.